Todo mundo tem um jeito de falar uma coisa que fica repetindo, eu falo sempre, peraí, que que é isso? Tem uma voz anasalada, falo rápido, né, até líderes mundiais, líderes brasileiros, a gente fala, o Fernando Henrique sacaneava muito ele, o cacete pra gente sacaneava, falando que ele falava, né, o Lula, o pessoal sacaneava porque dizia que ele não falava o português correto, já o Temer falava o português corretíssimo da mesóclise, a Dilma às vezes não falava é concreto, falava da mandioca, saudava e dobrava a meta, mas o Bolsonaro não, o jeito dele falar, é, tá ok, é, no tocante, esse é o jeito de falar, agora a forma com que ele fala só é agressiva, só é violenta, já imaginou as coisas que ele fala na boca de outros líderes mundiais, porque a gente tá tão acostumado a ver esse ser ignóbil falar que a gente já acostumou ele falar imbecilidade, mas descola um pouco pra ver se não é maluco, dá uma olhada O que os caras querem é a nossa heborroida, é a nossa liberdade, isso é uma verdade O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse extrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso, aproveitaram o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas, um bosta Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso, e o povo é favorável a isso também Através do voto, você não vai mudar nada nesse país, nada, absolutamente nada Agora gostar de homossexual, é bagagem, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta Cara, quem fala de eu, eu não sou coveiro, tá vendo? Eu não sou coveiro O pessoal fala aqui de discriminação, agora você de casa contrataria um motorista gay pra levar seu filho na escola? Tá na cara que não Eu não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual morando ali com meus filhos pequenos Em casa, no meu tempo era coisa rara pra encontrar um gay, um gay, não tinha outro nome, uma bicha na rua que era pro mundo falar, né? Era um viadinho Extensiva a todos, que queiram tomá-la, eu não vou tomar Alguns falam que tô dando um péssimo exemplo Pô, imbecil, o idiota que tá dizendo que eu tô dando um péssimo exemplo Eu já tive o vírus Eu já tenho anticorpos, pra que tomar vacina de novo? Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina Engraçado, esse último aí fez sentido, achei que colou legal Que presidente que a gente tem no Brasil, minha gente Que vergonha, que vergonha, que tristeza Que medo